E hoje, pra comemorar o Dia dos Pais, o Vai Dar Namoro tem novidade. O jogo inverteu por aqui, galera. Quem vai ter que conquistar os rapazes são as mulheres. Então as mulheres é que vão fazer cantada, vão dançar, vão fazer tudo aqui. Então, pra minha infelicidade, bora conhecer os cuecas do Vai Dar Namoro Invertido. Aí vem eles, os homens. Tu come a boca do Vai Dar Namoro. O Igor tem 24 anos, estuda arquitetura, nunca namorou e tá afim de encontrar uma garota fiel e parceira. O Vinícius tem 19 anos, é publicitário, tá solteiro há 4 anos e foge de mulher metida. O João Paulo tem 24 anos, é estudante de odontologia e quer uma namorada com um olhar marcante. O Lucas tem 25 anos, é educador físico, tem mania de limpeza e veio pra arranjar uma namorada. O Pedro tem 23 anos, é bancário e tá em busca de uma namorada que goste de... E o Lucas tem 26 anos, já teve aqui no programa, mostrou que é desenrolado. Mais romance, que é bom até agora, nada. Aí estão os homens mais lindos do Brasil. Depois do apresentador, é claro. Que bola, gatinho. Olha, nem fica vocês muito tempo aqui. Já senta lá logo vocês pra não ter muito contato, entendeu? É, vamos lá logo, que é pra não ter contato. Os homens tão cheirosos, hein? Olha, vou falar, hein? Todo mundo sabe que toda mulher gosta de um bom banho de loja, né gente? Então é por isso que hoje, as gatas que tomarem um toco, se vier com aquele chavequinho ruim, sabe o que vai acontecer? Não. Elas vão conhecer a boutique de luxo do faro. Olha lá. E serão atendidas, claro, pelos irmãos, eles que estão fazendo o maior sucesso entre as mulheres. Eles são os irmãos amendoim. Olha aí que beleza. Não, 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 não. Irmãos purezinho. Não, não, não. Não, eu não sou não. O senhor tá chegando aqui, desdenhando da gente. Pois não. Eu já queria cobrar o senhor aqui, em rede nacional. O que é isso? Caderneta, observação dívida do faro. Que eu não paguei na loja? É, não paguei. Não pagou. O que é que tem aí? Um colando a Lady Gaga. Tá. Um mocassi do Michael Jackson. Eu dei pro Silvio Santos o colando a Lady Gaga. Deu? Dei. Ah, então deixa quieto esse um. Uma peruca, um sapato com salto 25. Sei. E duas sungas de elefantinho. Ele gosta. Você quer dizer então que eu vim comprar uma sunga de elefantinho na loja de vocês? Aqui a gente vende tudo. A gente vende tudo aqui. Olha, eu nunca vi uma loja onde você chega e é atendido dessa forma. Olha, imagina você atendido por um... Vai caindo pelo na roupa, uma lojeira, um cheiro de suvato, um bafo horroroso. Você tá do quê? Só pra eu entender. Você é quem? Qual é o ocorrência que tá acontecendo aqui no momento? Sou o segurança da balada e hoje eu vou fazer a revista de todas as meninas que virem pra cá hoje. Preciba. Primeiro o cara... Primeiro ele precisa decorar o texto, né? Porque ele falou segurança da balada, né? É um animal. É um animal. É. Isso aqui é uma loja. Você é o segurança da loja. Não é segurança da balada. Cavalo. Continua vindo com o short da mãe. Olha lá. Agora, agora deixa eu falar pra você, gente. Olha, a bolsa mais valiosa que tem na loja eu vou apresentar pra você agora. Olha a bolsa mais linda do mundo. Olha, a mais cara. Olha, olha, olha. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Olha, olha que coisa maior. Olha, olha. Opa. Opa. Ih, tá dando problema na bolsa? Peraí, 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 deixa eu... Peraí, 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 deixa eu... Eu preciso desativar, peraí. Para, para. Eu vou ligar aqui, agora vai ficar legal, quer ver? Ó, bem. Agora, agora, agora. Olha, agora foi. Agora foi. Olha, é a bol... Filho, 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 fica lá. Deixa eu ver a marca da sua bolsa, filho. Olha que legal, gente. A marca é farel, é carinho. Tá gostando de ser bolsa, filho? Tô adorando, tô adorando. Feliz, né? Tô feliz. Agora, para comprar nessa loja, tem que ter muita grana, porque é tudo muito caro, né? Por isso, eu apresento para vocês o novo cartão. Aqui está. Apresento para vocês o novo cartão. Pode chegar, o cartão. Olha lá. Hoje ele tá que tá. Olha lá. Tá até feliz, ó. Normalmente, normalmente, o Pigmeu, ele não fica muito feliz de participar do programa, né? Normalmente, você gosta de participar do programa? Não. Rapaz, hoje eu tô gostando. Só hoje? Hoje. Sabe por quê? Normalmente, você odeia vir, né? Eu odeio, mas hoje, pai, eu tô igual seu cartão, sem limites. Ah, bonito. Hoje. Oi, meninos, hoje quem beija é eu, que eu tô com o que elas gostam. Esqueça tudo. Olha quem eu trouxe para dar pitaco hoje, gente. Ela que é a dona do Cariri. Tá casada, né? Tá casada, não tá? Graças a Deus. Graças a Deus. Me arrumei. Aí, ó. Thaísi tá com a gente aqui, maravilhosa. Essa mulher é um fenômeno. Tata, você tá preparada? Deixa eles gritarem mais. Tudo combinado aqui. Tá preparada para dar conselho para as meninas? Os boys, mais ou menos, também, né? Nessas coisas, assim, né? Gostou dos boys? Mais ou menos. Nem são esses balais todos, não, viu? Não, é bom, é bom. Não achei, não. Ó, é claro que ela é casada, né, meu amor? É óbvio que ela não vai achar. Se ela elogiar alguém aqui. Ai, se ela elogiar aqui. E ele também está aqui. Ele que toda vez que ele vem, no mínimo, ele beija duas. Lipe Ribeiro está de volta. E aí, claro. Não, hoje eu prometi pra mim que eu vou me comportar. Você não vai beijar hoje. Não dá, senão eu não vou me chamar mais. Eu vou me comportar, vou me comportar hoje. O problema não é no palco. O problema é os directs depois que ele fica recebendo, entendeu? Esse é o problema. E hoje, gente, ainda tem a estreia do quadro Uma Chance para o Amor Pra quem passou duzentas, viu, gente? É. Não é só os jovens que tem vez aqui, não, viu? Você que já passou duzentas, quer encontrar o converter de orelha Você vai ver hoje, porque, ó Será que a Regiane, que já passou duzentas Vai encontrar um gatão aqui pra ela, aqui no palco? Ó, ela já está lá toda linda no lugar dela Só aguardando pra conhecer os pretendentes Muita gente fez inscrição E três pretendentes vão disputar o coração da Regiane E ela está linda, está preparada Já já eu vou lá falar com ela